A ponte de Londres está caindo devagar, olha lá, a ponte de Londres está caindo, senhorita Outra ponte podemos fazer com madeira e barro, podemos fazer outra ponte podemos fazer, senhorita Madeira e barro vão desmanchar e a ponte não vai aguentar, madeira e barro vão desmanchar, senhorita Construiremos com ferro e aço, com ferro e aço não vai cair, construiremos com ferro e aço, senhorita Pontes nos ajudam a atravessar lugares difíceis, elas conectam dois pontos que são distantes Algumas pontes ficam por cima da água e outras atravessam grandes áreas, como cânions ou estradas Pessoas, carros e trens atravessam pontes todos os dias para chegar onde precisam E você, já viu pontes na sua cidade? Tem muitas pontes por aí, muitas pontes eu já vi Muitas pontes e cidades senhorita Muitas pontes e cidades senhorita Muitas pontes e cidades senhorita Muitas pontes e cidades senhorita